Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente chega na última etapa do nosso overview de bodypanet. Acabou. Se você não entendeu pra que serve a coisa, ainda tá em tempo. Depois que a gente começar a fazer planeta, não reclama. Nós capota, mas não breca. Bem, neste vídeo nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior. Para fazer o último overview. Vou voltar no BVU vEdit e vocês podem ver através dos layers que a gente fez, que nós temos uma papagaiada aqui. Vejam, uma das necessidades, uma das possibilidades e das necessidades aqui é a gente fazer o seguinte. Vamos escolher um brush aqui. Dois cliques no brush aqui para eu ver como é que eu estou com a... Vou diminuir bastante aqui. Um size para 2. Ok. Vamos ver aqui no swatches. Vou procurar uma cor aqui. Vou dar uma cor azul. Não. Esta cor azul aqui. Ok. De tal maneira que nós tenhamos. Veja que está muito fraquinho ainda. Dois é pouco. Talvez três aqui. Quatro. Tudo bem. Nós temos aqui. Vejam, layers. Vou voltar o meu background. E fazer o seguinte. Vejam. Eu estou com o meu background acionado. Isso pode não ser exatamente o que eu queira fazer. Pode ser que eu queira vir aqui. Sempre é bom a gente gerar um new layer quando a gente não quer. Vejam que a gente pode editar o layer aqui e criar até uma máscara. Eu acabei criando uma máscara aqui. Estou fazendo uma bagunça desgraçada, mas é aqui em cima. Não quero como máscara. Eu quero o layer aqui em cima. Muito bem. Uma das coisas que eu posso fazer é o seguinte. Não fica muito claro. Mas se eu venho com o meu project aqui. Clico na malha. Eu estou vendo a malha. Mas eu não consigo pintar sobre essa malha. A malha desaparece. Ok. O que eu tenho que fazer? Vamos vir aqui. E vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar nessa malha. Vou clicar na malha novamente. Ok. Selecionar essa malha toda aqui. Vejam que eu posso dar um... Posso dar um... Uma ferramenta de seleção aqui. Ah, sem os poligons fica difícil, né? Vamos selecionar isso aqui. Eu acho que eu estou com um... É, eu estou com um control. Deixa eu dar um... Control A, se eu não me engano. Não. Control A. Bom. O que eu quero fazer aqui? Opa, eu estou muito perdido. É isto aqui que eu quero selecionar. E eu posso vir aqui. Vejam de novo. Pull Jacket. Aqui. Eu tenho os meus... A minha malha toda selecionada. Ok. Eu vou vir aqui. Aqui no cantinho. Vejam. Create Mesh. Aqui. É. Outline Polygons. Eu vou clicar nesse Outline Polygons. E que ele deve me permitir. Não sei se em cima ou embaixo. Mas vamos ver isso aqui. É. Vou tentar no background. Que nunca dá certo, né? É. Estou com isso aqui. Vou clicar no background. Outline Polygons. Sim. Agora sim. Eu não estava conseguindo pintá-los aqui. É. Vou deselecionar esse objeto aqui. Tuf. E eu tenho uma pintura feita naquele azulzinho. Ok. Isto aqui é meio confuso, para falar a verdade. Ok. Eu posso vir agora. No. Image. File. Tile. Save Texture. F. Veja. Eu tenho a possibilidade de salvar como várias coisas. Vou salvar como PNG. Ok. Eu estou com o material PNG aqui. Vou chamar de material 1 mesmo. Ou teste. Vamos ao velho e bom teste. Ok. PNG. E o que eu tenho, se eu for ao Photoshop e abrir esse teste PNG. Vamos ver o que que eu tenho. Eu tenho isto aqui. Ok. E isto aqui me ajuda bastante a configurar a malha. Ok. Vejam que. Deveria acontecer. Aconteceu. Eu queria mostrar isto também. Como eu estou com dois objetos. Os dois objetos estão dividindo o mesmo material. Eu acabei mapeando o meu cubo. Com o desenho do layer. Que eu acabei criando aqui. Neste meu background. Ok. Vejam que. Eu concordo que é meio confuso. Vou dizer a vocês que já era confuso na época do CAMS. Eu fui lá ver o vídeo novamente. Porque eu não estava entendendo. Como nossa amiga. Tinha conseguido fazer esse outline aqui. Ela não mostra essa seleção aqui. Essa seleção existe em outro lugar aqui também. Mas. Eu nem vou perder meu tempo procurando. Afinal está aqui. Ok. Você vem aqui. Ela seleciona etc. etc. Leva para o Photoshop. E é isto. É isto que a gente precisa saber. Desse troço aqui. O que eu finalizaria. A nossa sessão aqui. É mostrando. Qual é o resultado. De um trabalho da nossa amiga. Nossa amiga Sophie Jameson. Ok. Isto é uma coisa bastante interessante. Mas. A gente volta aqui. E. O que nós vamos fazer. Será termos referências bacanas. Para poder pintar no Photoshop. Coisas que nos interessam. Para. A vestimenta da nossa bonequinha. Ok. Nós vamos entrar em algumas outras áreas. Bem esquisitas. Como. A produção de planetas. E etc. etc. A princípio. Vocês não vão entender nada. Mas. Com o tempo. Nós vamos juntar tudo. O que nós estamos fazendo. E vocês vão entender. Que faz parte. Realmente. Todo esse conhecimento básico. Aqui. Faz parte da última etapa. Do nosso projeto. Nossa bonequinha. Já está quase pronta. Para a rigagem. Por enquanto. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento. Aqui a gente manda tudo. Para o Photoshop. E cabe. Se você gostou. Não esquece da gente. A gente precisa da sua participação. Para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também.